O grupo foi preso por policiais civis de Capanema na tarde desta quinta-feira. Eles foram encontrados em uma estrada rural e abordados pelos policiais. Uma investigação apontou que eles seriam os responsáveis por alguns crimes na cidade, principalmente furtos de motocicletas. Foram identificados pelo menos dois fatos criminosos, nos quais os suspeitos estariam subtraindo motocicleta e demais bens. Os indiciados possuem 42 anos, 27 e 22, e ostentam vasta ficha criminal, já tendo sido presos pela equipe policial local e por demais equipes policiais pelos crimes de furto, tráfico de drogas, posse de drogas, ameaça, extorsão, bem como agressões domésticas. Ao serem ouvidos, todos negaram a participação. Eles permanecem à disposição da justiça na cadeia pública de Capanema.